Olá, chegamos à última aula desse conteúdo e veremos aqui que uma das preocupações das instituições também é com a qualidade na produtividade de seus processos com o objetivo de obter melhor desempenho. Kaizen. Kaizen significa mudança para melhor, é uma palavra de origem japonesa e tem o significado de melhoria contínua na vida em geral, seja ela pessoal, familiar, social e no trabalho. Nos anos 50, os japoneses retomaram as ideias da administração clássica de Taylor para renovar sua indústria e criar o conceito de Kaizen, que significa aprimoramento contínuo. Essa prática visa o bem não somente da empresa como do homem que trabalha nela, partindo do princípio de que o tempo é o melhor indicador de competitividade, além de atuar, de reconhecer e eliminar os desperdícios existentes na empresa, sejam em processos produtivos, produtos novos, manutenção de máquinas ou ainda processos administrativos. Para o Kaizen, é sempre possível fazer melhor. Nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na estrutura da empresa ou no indivíduo. O sistema de produção da Toyota é conhecido pela sua aplicação do princípio do Kaizen. Para o Kaizen, trabalha-se e vive-se de forma mais equilibrada e satisfatória, se pelo menos três quesitos forem atendidos. Estabilidade financeira e emocional do empregado, clima organizacional agradável e ambiente simples e funcional. A força da globalização das empresas faz com que cada vez mais processos sejam analisados e melhorados, pois em função da dinâmica de mercado, a eficiência nas operações e a eliminação do desperdício são questões de sobrevivência e não diferenciais. O 6 Sigma é uma ferramenta de gerenciamento que auxilia nesta busca. O início da utilização da estratégia de 6 Sigma foi em 1987, na Motorola, e logo foi adotada por Jack Welk em 1995, quando dirigia a GE. Para o Welk, o grande engano é supor que o 6 Sigma trate de controle de qualidade e de fórmulas estatísticas. Em parte é isso, mas não fica só nisso. Vai muitíssimo além. Em última instância, impulsiona a melhoria da liderança, ao fornecer instrumentos para que se raciocine sobre assuntos difíceis. No âmago do 6 Sigma, agita-se uma ideia capaz de virar uma empresa pelo avesso, deslocando o foco da organização para fora de si própria e convergindo-o no cliente. A liderança precisa comprar a ideia do programa 6 Sigma e desempenhar papel fundamental na condução do processo, acompanhamento dos resultados e conhecimento dos ganhos e lições obtidos do programa. A política de pessoal deve ser formatada com foco no estabelecimento de uma nova cultura com base em produtividade, disseminação de conhecimento e oportunidades de crescimento com treinamento e conhecimento para os funcionários. Apesar dos resultados divulgados de ganhos com o programa 6 Sigma, seja de grandes empresas, a filosofia do programa é de melhoria contínua, O controle estatístico do processo, CEP, é uma técnica estatística que envolve a coleta, a organização e a interpretação de dados para o controle de um processo durante a produção, com o objetivo de controlar e melhorar continuamente a qualidade do produto. Por meio das cartas de controle, gráficos que estabelecem os limites do controle do processo, é possível identificar mudanças no padrão do processo, características por variações que podem ser causadas por Causas comuns, inerentes ao processo e que geralmente provém de várias fontes de pequenas variações, que podem ser eliminadas somente com melhorias nos sistemas, ou causas especiais, variações que surgem ocasionalmente nos processos, podendo ser temporárias ou de longo prazo. Em geral, a eliminação está ao alcance das pessoas envolvidas diretamente na execução das atividades. Veja a seguir um exemplo de gráfico de controle desenvolvido no software Minitap, para um processo produtivo de uma empresa engarrafadora de gás. Perceba que depois da implantação do controle estatístico do processo, CEP, o processo não apresenta mais causas especiais, fora dos limites de controle, linhas vermelhas contínuas, e tem significativa redução de variabilidade. Isso propicia ganho de conhecimento do processo e garante previsibilidade. O objetivo do controle do processo é monitorar a variabilidade do processo e detectar se, além da variabilidade natural, há fatores introduzindo variação especial. Se houver, é necessário fazer uma análise do processo para determinar sua origem, corrigir essa condição e tomar as respectivas ações preventivas, a fim de evitar que ocorra novamente. Encerramos aqui os resumos do componente curricular Segurança e Qualidade. Lembre-se de que essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas e bons estudos!